A Comissão Especial de Inquérito, a SEI, que investigou a compra do material Palavra Cantada na Escola pela Secretaria Municipal de Educação em 2022, teve seus trabalhos encerrados nesta quarta-feira com avaliação, análise do relatório final e também de um relatório em paralelo apresentado pela vereadora Chiara Ranieri. O presidente da comissão, o vereador Marquinhos Souza, como avalia a apresentação desses dois relatórios e o resultado dessa votação? Foi acertado na sua opinião? Bom, primeiro que é muito ruim quando você não tem um consenso, não teria necessidade de ter dois relatórios se nós tivéssemos vereadores que se conversassem, que sentassem. Mas a gente lamenta muito a dificuldade das relações interpessoais dentro da Câmara Municipal. O ideal seria que não fosse nem um relatório 8 nem 80, poderíamos ter procurado o equilíbrio, mas infelizmente não há o diálogo que chegou em um relatório que poderia ter sido um pouco mais equilibrado. O trabalho da comissão perfeito, chegamos até onde a gente pôde chegar, tivemos solicitações judiciais que não fomos atendidos, nós não conseguimos dar o andamento, mas muitos pontos da vereadora Chiara que poderiam ser aproveitados no relatório do Serginho Blum, que não teria nenhum problema, até porque ela não indica culpados, ela não pede nenhuma punição, não vejo nenhuma dificuldade. Mas, por outro lado, tenho dúvidas de algumas situações, ela fala da questão da inexigibilidade, por exemplo, foi justamente do mesmo formato que foi feita a aquisição em Marília, onde as procuradoras do município se basearam para dar o seu parecer, a questão de valores, a questão de possível superfaturamento, mesma coisa, elas estiveram fazendo ali a cotação com o que Marília comprou e que lá foi aprovado pelo Tribunal de Contas, tem a questão da urgência, então, foi até uma pergunta minha, se utilizando a metodologia de urgência, chegou no ano de aplicar, que é esse ano, março, ainda tinha professores que não estavam utilizando, você imagina se tivesse optado pela modalidade de tramitação normal desse processo? E a questão relacionada à forma como o assessor da prefeita trabalhou ali, que, segundo consta, ela fala de uma ingerência. Nós tivemos a denúncia da secretária Maria do Carmo Kobayashi, mas faltou vir servidores aqui e afirmar que aquilo realmente estava acontecendo, as pessoas que estiveram aqui em nenhum momento, ainda que indagadas, falaram de ingerência desse assessor. Então, a gente trabalha com aquilo que tem, então, nós temos um relatório em cima daquilo que foi ouvido, a questão da escolha do material pedagógico, por exemplo, as pessoas que se fizeram presentes falaram bem do material, aí ela tem uma pesquisa dela, que ela encaminhou e que ela tem aí professores que não estariam tão satisfeitos, enfim, isso é muito relativo, vai de professor para professor. Então, aquilo que nós tivemos foi colocado no relatório do Serginho Bruno, mas não tenha dúvida que quem perde é a cidade quando há essa quebra de braço, dois relatórios e você tem que escolher entre um ou outro relatório. Muito ruim, enfim, a gente acabou aí optando por votar no relatório do relator da comissão especial de inquérito, que é o vereador Serginho Bruno. Você comentou dessa possibilidade de unir os elementos dos dois relatórios apresentados, o relatório do relator e o relatório em separado da vereadora Chiara dentro da CEI, mas também existe uma investigação em paralelo realizada pela Comissão de Fiscalização e Controle que deve apresentar em um terceiro relatório e talvez com um terceiro apontamento. Como é que fica, você como presidente da CEI, vereador, como é que fica a apresentação de três posicionamentos ou apontamentos diferentes a respeito do mesmo objeto? É, nós temos que entender que nós temos uma situação que é aqui dentro, que é a questão administrativa e política. O que vai valer para a votação foi o relatório que foi aprovado ainda há pouco, o relatório do relator Serginho Bruno. O que nada impede, até porque o próprio relatório da vereadora Chiara será anexado ao processo e esse processo será encaminhado ao Ministério Público, que já está tratando desse assunto, está acompanhando esse assunto também e eu também não tenho nenhuma dificuldade de encaminhar isso ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Todo o processo, com todo o nosso trabalho, com o relatório do vereador Serginho, com o relatório da vereadora Chiara e, por que não, lá na frente, esses mesmos órgãos de fiscalização externos aqui da Câmara Municipal receberem também o terceiro relatório da vereadora Estela. É melhor a gente pecar por excesso de informação do que pela falta dela. Então, não vejo que, com as ferramentas que eles têm lá fora, que eles vão poder apurar, que a votação de hoje prejudique alguma coisa. Até porque todos esses documentos serão encaminhados para esses órgãos de fiscalização. Obrigada, vereador Marquinhos Souza, presidente da SEI, a Comissão Especial de Inquérito, que investigou a compra, a aquisição pela Secretaria Municipal de Educação do material pedagógico Palavra Cantada, aqui para a TV e Rádio Câmara Bauru.